Eu sinto aplausos e sinto a vaia. Sou Rodrigo Touché, tenho 25 anos, mixador, finalizador. Sou o Missionário José. Sou MC também. Sou produtor musical. Sou tipo um artista independente, assim, que gosta de fazer tudo em prol do sua arte. E hoje estou esperando aqui o Touché. Ele vai trazer uns sons dele aí pra gente fazer uma música aqui dentro do Ableton Live. Música Esse programa, ele foi concebido, né, pra levar o ambiente do palco, coisas que você só tinha em estúdio, em vários equipamentos separados, mas também produzir em estúdio. Posso ter várias batidas, por exemplo, vários baixos, vários loops de bateria. E se der errado, quando eu estiver tocando, depois eu vou lá e edito também. Entendi, massa. Então vamos pegar os sons que você trouxe aí. Aham, os timbre aí. Pode ir nesse vídeo também. Tá pronto. Então a gente já pega ele aqui. Clicar em... Bater duas vezes aqui, ele vai pintar. Clicar em... Ah, é essa daí. Clicar em... Agora pra eu colocar a caixa. Como é que eu faço? Você faz a mesma coisa aqui no canal do caixa, né? Clicar em... Entendi. É legal, acho que de bateria é isso daí. Você trouxe umas outras coisas aí pra gente se ampliar também, né? Vamos pegar elas lá. Aqui é aquele processo do rap que, tipo, você tem que ouvir a música e sentir. Se você ouvir ela e sentir que dá pra casar com essa bateria ali, esse é o jogo, saca? Mete a tesoura aí à vontade. Pode colocar mais uma vozinha aqui pra ver como é que fica? Nenhuma luz na minha cara, um novo dia. Acho que é isso aí. Essa é meio que a magia que eu rappo tem. A gente fez uma música nova aqui nossa com a bateria ali. Você viu que é jogo rápido isso aí. É, massa, gostei pra caramba. Legal? Massa, senhora. Valeu mesmo aí pelos toques aí. É uma maravilha aí. Valeu? Espera aí. Você é um bom aluno. Tchau. 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 Tchau.